Contra, contra, contra o Estado, contra os alemão Essa é a tropa do joque, é o perro do batalhão Essa é a tropa do joque, é o perro do batalhão Só bandido brabo com muita disposição O Teteu deu uma rajada, aqui guiçou o caveirão O Teteu deu uma rajada e saiu papo de galo O Teteu deu uma rajada e saiu papo de galo Por ouro polícia, por ouro blindado Por ouro polícia, por ouro blindado Mas nós é contra o Estado e tá botando pra foder Os caninha passa mal, com os pitbull do CV Nosso treinamento é no dia a dia Dia a dia, noite e dia, dando tiro na polícia Olha o batafogo, dá tiro pelo CV Olha o cafajeste, dá tiro pelo CV Não entra pro quartel, aperta marco e pqd Não entra pro quartel, aperta marco e pqd Ele tá na mata e troca tiro, é o bonde do argentino Ele tá na mata e troca tiro, é o bonde do argentino É, é a tropa do joque, tropa do joque, tropa do joque É, é a tropa do joque, que mete bala na pop Lá vem o bota fogo, e o fuzil na mão Lá vem o mano do TT, de AR e de pentão Lá vem o DG, de Glock e de rajata Lá vem o ratinho, cheio de granada Sexta-feira e o mano sem te aguarda no palafor O P-Boy e o T-Go quebrando a porrador Daia tá puxando a tropa, o mais alto de merda Essa é a tropa do joque, tropa, tropa do joque Na maior hotel quebrou e convocaram o PT O sofista e o do gira, bota a bala pra comer E se passar da barricada, vai ganhar um rajadão Que o treque, nós suje ele, tá com a R na mão Os caçadores de polícia, os caçadores de polícia Bariado é o Capone, tá com a R na mão Sai da frente do tre, sai da frente do tre É a tropa do bota fogo, que não peida pra ninguém O toro aqui vai sem medo Sete e quatro, tá peidado Mano, 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 mano Errou do setenta e quatro É o da mamãe, o JH Sete e quatro, tá peidado É o Camão Fazer, o Bebel Errou do setenta e quatro Toma, toma arremetente dos pitbull do comando 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 Toma, toma arremetente dos pitbull do comandante 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 dos pitbull